Oi rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje, agora, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês em que a treta de Igor Canário agora está com mais um capítulo. Dessa vez, o então deputado federal Daniel Silveira usou suas redes sociais pra deixar um recado pra Igor Canário referente ao vídeo que ele estava chamando alguns polícias militares de... de... vocês sabem, né, que vocês que estão acompanhando o vídeo, mas se você não está acompanhando, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar o vídeo. Eu vou mostrar isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, é isso que está rolando aí, eu vou logo direto ao assunto, vou deixar o vídeo aqui pra vocês, mas antes eu gostaria de lembrar a todos vocês que eu não tenho nada contra aqui a ninguém, eu só estou pegando a notícia que já está no ar e estou aqui repassando pra cada um de vocês, vocês que tiram suas próprias conclusões e comentem aqui embaixo o que é que vocês estão achando disso tudo, beleza? Então vamos lá a esse vídeo. Fala pessoal, bom dia, olha só, vou deixar um recado aqui muito claro pra um muitas aspas, antes dessa palavra, deputado, fecha aspas, Igor Canário, aquele deputado que tem uma folha de maconha tatuada no pescoço. Acompanhei alguns vídeos dele e Igor Canário, espero que chegue esse vídeo até você, pra que você vá até o congresso quando retornar e você me cobre pessoalmente, porque eu também vou falar na tribuna sobre a sua atitude idiota, de marginal, atitude de marginal. Você foi eleito por um povo, essa parcela que te elegeu é uma parcela limitada, não tem senso crítico, não consegue analisar, eles deturpam a realidade, por isso votaram em você, e você vai fazer os seus bloquinhos de putaria no carnaval, seu vagabundo? Aqui é de deputado pra deputado, né, seu vagabundo, não foi assim que te chamou os policiais? De bunda mole? Bunda mole é você, rapaz, bunda mole é você, que vai lá em cima do teu trio elétrico, e se vale do teu foro privilegiado, que deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, e fica lá incitando a população a odiar a polícia militar com a tua babacada, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz, porque vagabundo igual tu, quando tá na pista, com folha de maconha, toma tapa na cara pra caralho, é isso que vocês tomam, rapaz. É isso que vocês tomam. Aí vai pro congresso e esquece que é moleque de rua, vagabundo de gueto, pô. E eu não tô generalizando que todo mundo do gueto é vagabundo não, mas você é, pelo que tu trata a polícia militar da Bahia, rapaz, apontando o dedo e a mão de bunda mole, e mandando aquele bando de imbecil que tá atrás do teu bloco, tudo bando de imbecil. Se tá te seguindo é bando de imbecil, tá? Aqui não existe quebra de decoro não, meu irmão. Você tem que respeitar as autoridades. Você, como autoridade, tem que dar o exemplo. Tem que ser seguido por ser exemplo. Não por incitar contra as forças do Estado. Já basta o governador de merda do PT que tem aí, rapaz. Agora vai você falar um monte de merda. Toma vergonha na cara, pô. Respeita a polícia, sabe por quê? Se tu não fosse deputado, com esse teu estereótipo, ia tomar tapa na cara de madrugada mesmo. Ia tomar muito. E quiseram que fosse eu, o policial ia te pegar, rapaz. Se tu ia me chamar de bunda mole, me chama lá no Congresso. Eu duvido, pô. Eu duvido. Eu troco de nome. Se tu for lá e me chamar, meu irmão. Ou partir pra cima de mim lá. Relaxa, eu só vou me defender. Mas eu espero isso. Isso é ascensão do narco-estado. Você entra em todas as favelas sem sofrer uma retaliação, né? Logo se vê que não luta pelas leis, porra. Toma vergonha. Você tá aí no Congresso, né? Pra representar o povo de bem. Respeitar a polícia, rapaz. Mostrar que deve ser seguido como exemplo. Mas tu é exemplo de quê, porra? Uma maconha tatuada no pescoço. Cantando pra bloquinho de uma cambada de imbecil que te segue, porra. Cambada de idiota. Pessoas idiotizadas. Porra, toma vergonha na tua cara. Vai apontar pro policial. Rapaz, se fosse eu ali, eu subia no teu trito e te arrancava no tapa, porra. Filha da putagem do caralho, porra. Eu quero ver. Eu quero que chegue a você. Eu quero ver que você vá lá no Congresso me cobrar. Eu quero ver. Porra, vai chamar polícia de vagabundo e bunda mole quando eles estão garantindo a segurança? Tu quer o quê? Por mim, por mim, deixava esse bando de vagabundo de bloco aí se matar naquela porra. Foda-se. Foda-se. Deixa ele se matar, quer fumar maconha, injetar heroína, cheirar cocaína, balinha. Foda-se. Que morra de overdose. Que meus heróis não morreram de overdose. Agora, os seus, os seus há séculos, sim. E você ainda vai lá e incita, porque tá num triozinho elétrico. Eu sou deputado federal. Você não é, você está. E outra, tu só está, porque ainda existem pessoas idiotas o suficiente pra elegerem pessoas como você. Freixo, Benedita, Tamir, Samia Bonfim, Talíria Petrone. Só idiota, Glauber Braga. Quem elege vocês é porque não sabe porcaria nenhuma do Brasil, rapaz. Não sabe o que o Brasil precisa. É a bandidolatria. É eleger criminoso. É eleger vagabundo. É o narco-estado. Aí você vai lá e fomenta essa porcaria dentro de um bloco de carnaval. E ainda acusa a polícia. Se acontecer alguma coisa comigo, foi a polícia militar que mandou me matar. Tu vai te tomar no rabo, rapaz. Tu vira homem, seu moleque. Vira homem, porra. Respeita a polícia, rapaz. Isso aqui eu vou cobrar lá no parlamento. Eu tô com meu pé aqui, cara. Eu quebrei. Eu tô de muleta, mas eu vou estar lá no parlamento. Porque eu faço questão, questão de falar na TV Câmara e que seja veiculado nos anais da casa pra que o Brasil saiba como alguns parlamentares são os idiotas que não merecem estar lá. Tá dado o recado. Eu te espero lá no Congresso. Pois é, minha rapaziada. O deputado também, Daniel Silveira, deixou aí o seu recado pra Igor Canário. Eu gostaria de ver o seu comentário. O que é que vocês acham disso? Quem está certo? Igor Canário ou o deputado Daniel Silveira? Deixa o seu comentário aqui que eu vou estar analisando o comentário com cada um de vocês. O seu comentário é muito importante. Se você quiser saber, antes de o vídeo ser postado aqui no YouTube, quer saber as novidades, quer ver alguma live, alguma notícia em primeira mão, é só me seguir lá no meu Instagram, arroba emersonisley. Lá você fica por todos os lançamentos, né? Como eu falei. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como de costume, se inscreve no nosso canal e ative os sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.